E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem, todo jogo grande tem glitchs e o pessoal se utiliza desses glitchs pra ter vantagens e facilidades no jogo, isso é comum de todos os jogos. Por exemplo, no GTA, se você ver que o cara tem uma cara em Rebel na garagem, eles já sabem que ele fez glitch de dinheiro, né? Então ele duplicava algum carro caro no lugar dessa carinha em Rebel e vendia o carro pelo preço do carro caro. Sempre tem um esqueminha, sempre tem um glitchzinho que a gente tá ligado, eu não preciso explicar isso pra vocês, né? Todo jogo tem algum glitch ou algum exploit do qual você dá pra utilizar pra facilitar a sua aventura ali no jogo. E o jogo da vez foi o The Witcher, né? The Witcher é um jogo bem difícil de você conseguir comida, de você conseguir dinheiro. E os caras descobriram um jeito bem legal de você descolar isso muito facilmente, né? Tem um lugar no mapa ali que tem umas vacas, tem duas vacas na verdade, você vai lá e mata as duas vacas. O loot delas é leite, que é um alimento muito bom no jogo, e pele de vaca, que vale muito dinheiro quando você vem. Aí lá, depois que você mata as duas vacas, você manda o seu personagem meditar por três horas e aí as duas vacas respawnam. Então, em pouquíssimo tempo, você consegue encher o seu cu de comida boa, né, no jogo e também se encher de pele de vaca pra vender e pra levantar uma grana. Quando as empresas dos games vão resolver os glitches, o que que eles fazem? Eles normalmente lançam um patch que iria retirar, vai, qualquer outra empresa. Ia tirar as vacas, ou ia tirar o loot das vacas, ou ia fazer só a primeira vaca da loot, ou ia fazer depois você matar a primeira vaca, se respawnar duas horas depois e a vaca ainda não ia tá lá. Eles sempre dão um jeitinho ou outro de resolver essa situação dos glitches, né? Eles arrumam um turnover ali, né? Mas a Project Cree... Mas a Project... Caralho! Mas a CD Project Red, que é a desenvolvedora do The Witch, teve uma ideia um pouco mais criativa do que simplesmente resolver o glitch. Eles chamaram de Força Defensora dos Bovinos. Depois da terceira vez que você tenta fazer isso, né, matar as vacas, ficar descansando e matando as vacas, na terceira vez vai aparecer um monstro gigantesco, mano, um bagulho gigantesco, muito forte, ele vai matar o seu personagem com cerca de um hit apenas. Ou seja, eles não tiraram o glitch do jogo, você ainda pode ir lá e fazer 500 milhões de vezes e matar várias vacas. Só que a cada um certo número de vezes ali você vai ter que enfrentar uma criatura do mal do projeto de defensão dos bovinos. De verdade, eu espero que o que a CD Project Red fez com o The Witcher, todas as empresas façam com seus games. Eles transformaram o The Witcher 3 em um escândalo de vendas, em um estouro de publicidade. Todo mundo que compra o jogo gosta, todo mundo que joga o jogo vicia. E tudo porque eles tiveram um extremo carinho com o jogo. Então, você quando compra o jogo, você ganha as DLCs. Eles são... Sabe quando você pega um jogo e você realmente cuida dele, você não simplesmente joga o jogo no mercado? Eu espero que isso sirva de lição para muitas empresas que ficam lançando um jogo por ano aí, de qualquer jeito. E do jeito que for, só querem vender e aí fazer uma história até que legal, mas deixa aquele jogo todo bugado, todo cagado no mercado. Do fundo do meu coração, eu espero que a CD Project Red esteja ensinando para as empresas como trabalhar. Porque até nesse detalhezinho simples, que é tipo assim, resolver um glitch do jogo, mas você colocar um monstro gigantesco para proteger as vacas do jogo, é genial. É o que nós da comunidade queremos. Essa interação com a empresa e com que isso eles consigam criar um jogo cada vez melhor, né? Que os patches não sejam para corrigir erros que foram cometidos na hora do lançamento. Que os patches sejam lançados para melhorar o jogo sempre, certo? Quero saber de vocês que glitch que vocês conheciam, que glitch que vocês faziam e como vocês acham que podia ser uma maneira legal de resolver esses glitches, né? A Rockstar, quando a gente fazia glitch no online, ela estava banindo as pontas, né? O que também, para mim, não é a melhor das ideias. Mas tem vários jogos que tem glitch e que punir os jogadores, os maus jogadores, é realmente bem divertido. Eu não sou contra glitches, mas realmente é uma situação bem engraçada você saber que quem estava fazendo glitch agora se fode e que tem que enfrentar um monstro gigantesco. É no mínimo criativo, né? Me dê sua opinião aí no campo dos comentários. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. O link da matéria é do Polygon Gringo, tá? Então vai ter aí na descrição também. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido até aqui. Abraço do Patófio, até a próxima e valeu!